Opa, eu vou chegar pertinho de vocês, que só tomo nós aqui, então. Tudo bem, boa noite. Meu nome é Danilo Sakai. Eu sou um pesquisador da Agência Espacial Brasileira. Eu trabalho também junto com o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais e o Centro de Lançamento da Barreira do Inferno. Então, hoje eu vou explicar um pouco como é que todo o trabalho da Agência Espacial e um pouco do nosso programa vem se correlacionar ao ensino de STEAM, que é o ensino de Tecnologias e Ciência Matemática, no caso aqui, Artes também, né? E falar um pouquinho mais sobre como a gente faz para gerar essa nova geração de cientistas espaciais que são capazes de levar tudo isso para um novo limite. Então, a apresentação tem mais ou menos 30 minutos. No fim, eu vou deixar 15 minutos para a pergunta. Pode ser sobre qualquer coisa, devaneio sobre pesquisa espacial. A gente parte um pouquinho. Pode lançar, pode lançar. Oi? O áudio? Não tem não, não. Pode deixar. Bom, de uma forma geral. O Brasil é um dos poucos países que tem um programa espacial já bem desenvolvido e em movimento. Então, o nosso programa começou em mais ou menos 1969, com a visita do Yuri Gagarin ao Brasil, que meio que impulsionou todo mundo a começar essa pesquisa espacial. Mas, nós vamos começar realmente a nossa pesquisa quando nós desmembramos os dois institutos e dividimos a parte civil da parte militar. Então, a parte militar, que são os foguetes e, eventualmente, o desenvolvimento desses lançadores satélites, ficou com... os militares ficaram com o IAE, que é o Instituto Aeronáutica Espaço, e a parte civil ficou com o INPE. O INPE, ele é responsável pelos nossos satélites. É a parte civil de aplicação da engenharia espacial. Então, esses aqui são os laboratórios de integração e testes no INPE, em São José dos Campos. Se eu não me engano, o INPE tem 12 sedes. Então, é bem espalhado pelo Brasil, mas a sede de mãe é em São José, onde eles produzem os nossos satélites, testam para tudo o que acontece no espaço. Então, testam desde as vibrações do foguete, lançando, até vácuo, temperaturas extremas, tudo isso para validar cada um dos componentes dos nossos satélites, antes de poder colocar ele no lançador, porque é extremamente caro lançar um satélite. E ele tem que ter um propósito. E todos os nossos satélites sempre têm um propósito. Ou eles vão servir para pesquisa espacial, de uma forma geral, nós vamos realmente enviar experimentos lá. Ou eles servem para vasculhar a nossa superfície com fotos, como fazem, por exemplo, o Cibers, ou o SGDC, foi o nosso último satélite lançado. O Cibers versão 4A deve ser lançado ano que vem. E o SCD foi o nosso primeiro satélite, foi lançado em 93, então ele teria 25 anos agora. Nós temos toda essa sequência de satélites e cada um deles é, na verdade, uma família. O Cibers já teve 1, 2, 3, 4 e agora nós vamos lançar o 4A. Eles são lançados com o foguete longa marcha. Os nossos foguetes de lançador de satélites, nós paramos mais ou menos na época do VLS. Nós tivemos uma grande explosão em 2002, mas isso não tira o prestígio do que foi feito no começo da nossa pesquisa espacial. Vocês pensarem que nós começamos a pesquisa fazendo um foguete chamado Sonda 1, que pesava 53 quilos e subia 70 quilômetros de altura. Então, em menos de 30 anos, nós tínhamos isso. Era um foguete que subia 700 quilômetros de altura, pesava 50 toneladas e atingia velocidade de 27 mil quilômetros por hora. Então, é uma evolução que normalmente não se vê em qualquer indústria tecnológica. A indústria espacial tem esse benefício. Nós temos atualmente na agência espacial dois projetos em desenvolvimento completo, que seria o projeto do nosso Cibers 4, que é feito em parceria com a China, e o VLM. O VLM é um veículo lançador de microsatélites. Ele voa um pouco mais baixo do que voava o VLS. Ele sobe, se eu não me engano, até 300 quilômetros de altura. E ele deve pesar 28 mil toneladas. 28 toneladas. Paralelamente, nós largamos um pouco essa parte de proporção sólida, que era o que aconteceu no VLS, e começamos a pescar a proporção líquida. A proporção líquida é bem mais refinada e bem mais complexa. Nós começamos com o L1, que é esse foguetinho aqui de baixo. E hoje em dia, nós testamos, ano passado, se eu não me engano, na Alemanha, o L75. Vocês vão ver que a queima é bem mais refinada, né? Já aparece alguma coisa mais ficção científica, e ele é muito mais potente. Ele é também mais seguro, ele é mais ecológico. Então, é uma tecnologia diferente, que está sendo produzida no IAE. Então, como eu disse, o INPE ficou com a parte de satélites, o Instituto Aeronáutica Espacial ficou com a parte de foguetes. Hoje em dia, tudo isso daqui está sendo produzido e a gente não sabe. Você não vê na TV, você não vê no jornal, ninguém dá prestígio nenhum, então um teste desses é caríssimo. Uma equipe toda levou esse motor inteiro até a Alemanha para fazer um tiro, fazer um teste, porque ele é tão complicado que só assim. E mesmo assim a gente não sabe. E por que é importante a gente saber o que a gente faz com pesquisa espacial? Não só no Brasil, mas no mundo também. Porque é tão fora da caixa que a gente não sabe qual é o limite. Então, quando você vê que nós estamos lançando uma missão para Marte, alguma coisa do gênero, isso foge na nossa realidade. É bom que as pessoas novas, que estão começando agora a gostar de tecnologia, saibam os limites, porque eles já começam tentando romper isso. Por outro lado também, a tecnologia espacial é bem... Ela é recente. Se você pensar um avião, se um avião tivesse eficácia de um foguete, ele carregaria seis pessoas, faria um voo e cairia no mar. Então, o preço da passagem ia ser caríssimo. Quando você pensa nisso, você pensa que se você quer gerar pessoas que saibam tratar do problema espacial no futuro, você precisa gerar pessoas que são, de certo modo, brilhantes e adequadas na área. Vai cair um pouco no tema que a gente está aqui. Como é que a gente gera pessoas brilhantes na área de tecnologia? Como é que a gente dá esse norte? Ainda mais hoje em dia, né? A gente não pode acreditar que as pessoas nascem brilhantes. Isso é um primeiro erro. E a gente sabe isso muito bem quando vai seguindo a pesquisa. Quando você vai aprendendo um pouco mais e você vai evoluindo, você vai vendo que as pessoas não nascem brilhantes e a gente tem que ter um certo grau de educação formal por trás disso. Hoje em dia, essa educação formal é bem explodida por causa da internet, mas ainda existe uma necessidade de uma educação formal, de uma comunidade científica. Quando a gente fala de vocação tecnológica, normalmente a gente confunde isso com matemática. Vocação tecnológica não é facilidade em matemática. Eu nunca tive e eu segui até hoje, até um pós-doutorado em engenharia espacial. Eu não tenho facilidade com matemática. Então, como é que a gente faz para romper esse primeiro bloqueio matemático que as pessoas têm, que as crianças vão ter na escola, para que elas queiram desenvolver essa parte do raciocínio lógico, que é muito importante para a parte de pesquisa? Quando você fala de raciocínio lógico matemático, você está falando o quê? De capacidade crítica, de capacidade de pegar ferramentas, analisar a possibilidade, analisar um pouco a realidade e tentar consertar um problema que, a princípio, era abstrato. Isso é matemática. O nosso primeiro contato com isso é matemática. Não é o nosso último, mas é o nosso primeiro. Então, se a gente começa bloqueado com isso e a gente tenta passar essa nossa inadequação matemática para frente, tem cada vez menos gente entrando na área de tecnologia. E, principalmente, tem cada vez menos pessoas criativas entrando na área de tecnologia. São as pessoas que normalmente se afugentam pela matemática. Parece que a abstração não funciona tão bem dos dois lados. Então, como é que a gente faz para juntar tudo isso e fazer um ser humano que tenha uma capacidade mental de pegar os nossos projetos atuais e seguir ele para uma nova era que a gente nem sonhou a respeito? Porque isso é pesquisa espacial. A gente precisa, de um certo modo, adaptar as pessoas ao que eles têm acesso. Então, as pessoas hoje em dia têm muito acesso à internet. Isso significa pesquisa. Pesquisa não mudou. A única diferença é que agora não está mais tudo dentro da universidade. Nós somos a primeira geração que tem mais acesso à informação do que qualquer outra geração que existiu na Terra. Então, a nossa capacidade hoje em dia é criar informação. É saber entrar, pesquisar e descobrir que a gente tem um foguete sendo testado na Alemanha e que ninguém está falando em lugar nenhum. Se você não sabe isso, se você não vai atrás, não tem como pesquisar a respeito. Então, a gente precisa, ao mesmo tempo, de uma comunidade que gere interesse, seja comunidade científica, acadêmica, ligada a uma boa capacidade de pesquisa. E não só na área espacial, mas em todas as áreas. É claro que na área espacial isso é muito mais complicado. Porque se você pega, por exemplo, carro, todo mundo entende como é que um carro funciona, porque todo mundo tem contato com o carro. A gente vê um carro, vocês já tiveram um carro. Avião, de vez em quando, a gente até entende, às vezes conhece um piloto, agora foguete, rover, lunar, de Marte. A gente não vê, às vezes nunca na vida. Às vezes você trabalha num projeto de um foguete e nunca vê ele ligando. Então, ela é um pouco distinta dessas outras áreas. Tudo isso se relaciona na parte de como você desenvolveu o capacamento crítico das pessoas. Mas a área espacial, ela sofre muito mais por causa disso. Você vê que eu trabalhei muito tempo na agência espacial europeia, no foguete do Ariane 5, nunca vi ele ligar. Então, é uma área muito restrita. Quando a gente fala de fazer uma inserção pontual, tecnológica na vida das crianças nessa área, ela é muito mais importante do que em qualquer outra área. Porque se você pega uma criança de 12, 13 anos, que é curiosa por natureza, toda criança é, e você mostra para ela um foguete, mostra para ela como um satélite funciona, a resposta a ela é 10, 20 vezes maior. É completamente diferente do que explicar como é que um carro funciona. É tudo sempre é novo. As missões são novas. Então, com isso em mente, esses parceiros todos, então, o Centro de Lançamento da Barreira do Inferno, o DCTA, a Agência Espacial e os nossos ministérios, se juntaram para tentar fazer alguma coisa a respeito. e fundamos o Centro Vocacional Tecnológico Espacial. Ele é um centro que é voltado exatamente para isso. Levar alunos de ensino fundamental, nós começamos só com alunos de escola municipal do município de Parnamirim em Natal, que é onde ele é situado, por causa da Barreira do Inferno, que fica lá, e inauguramos no fim do ano passado, para receber esses alunos e explicar um pouquinho mais sobre ciência espacial para eles. O centro, ele foi feito ali em cima, nós temos a Barreira do Inferno, e aqui a construção dele. Ele foi construído ao longo dos últimos dois anos, e ano passado, bem no fimzinho, nós inauguramos. Já recebemos, então, vários especialistas, já tivemos várias aulas, testes, com alunos de várias idades, também para definir qual era a melhor idade para atacar isso no começo. É claro que mais para frente a ideia é atacar todas as idades, tanto nível superior quanto crianças, mas tem uma idade que vai ser mais fácil, por causa da complexidade tecnológica e a evolução mental das crianças, vai ter um ponto de convergência ali que é mais fácil. Nós achamos que esse ponto era em torno de 15 anos. Então, testamos turmas de 15 anos. Recebemos especialistas militares, recebemos especialistas professores, universitários, especialistas na área, e desenvolvemos um dia de atividade com esses alunos. A ideia é que eles cheguem lá de manhã, eles chegam, nós já começamos as atividades, já tem uns dois meses e meio, eles chegam de manhã cedinho, tem um monte de aulas sobre tudo que é temática espacial, um monte de atividade prática e voltam para casa. Eles não estão necessariamente incorporando muito conhecimento, eles estão incorporando a capacidade, eles estão recebendo esse empoderamento intelectual, tecnológico que falta, principalmente nessa área. É aí que nós recebemos o Marcos Pontes outro dia, é a primeira vez que eu conheci ele também. É uma comunidade pequena, mas a gente não tem tanta abertura. Então, quando uma criança chega lá, ele chegou no dia que tinha uma turma, as crianças ficaram loucas, então isso tudo vale muito, né? Quando nós fechamos as atividades do fim do ano passado, nós decidimos fazer um dia só. O centro tem capacidade de fazer aulas completas, então ele tem dormitórios, ele tem refeitório, tem vestiários e tem atividades noturnas, que não estão sendo feitas ainda. Então, nós temos toda uma sequência de telescópios que podem ser feitos à noite, mas, por enquanto, não dá por causa da dificuldade de ter... a dificuldade de ter... de ter pessoas menores de idade dormindo lá, né? E nós não contamos um pouco com essa parte da burocracia. Mas tudo está montado para isso. A ideia é que, independente de ser um dia ou uma semana que eles fiquem lá, eles tenham acesso a uma metodologia diferente de ensino. Então, eles não têm prova, eles não têm relatório, eles têm que sentar lá e aprender o que eles querem aprender. Eles não tumultuam, até é engraçado isso, porque eles ficam bem seriosinhos, é um assunto diferente, então eles não ficam tão agitados. E nós fazemos uma sequência que começa com a definição de uma missão. Você define uma missão para ele conseguir entender o que vai acontecer. Então, nesse primeiro turno, nós estamos definindo a missão ir até Marte e explorar alguma coisa. Então, eles têm que começar a estudar um pouco qual é a distância de Marte, como é que acontece isso, como é que chegaria a Marte, qual é a tecnologia envolvida. Isso são o quê? São as ferramentas, a atualidade. Na sequência, nós vamos aos nossos laboratórios, testamos um monte de tecnologia parecida, tecnologias espaciais reais. Seguimos para a nossa missão, discutimos os resultados, as dificuldades dos alunos e fechamos tudo isso no dia com um monte de perguntas. Eles começam normalmente o dia sem nenhuma pergunta e acabam o dia cheio de perguntas, o que é ótimo. A gente está atiçando a curiosidade deles. É só para isso que serve. Quando você consegue fazer um ciclo desses, onde os alunos estão não só aprendendo, eles estão fazendo escolha, eles estão tomando decisões, eles estão vendo o resultado dessas decisões, eles estão aprendendo com pessoas da área e vendo como é que funciona uma indústria, de verdade. Isso para uma criança de 15 anos já é o bastante para ele falar cara, eu quero trabalhar com isso. E normalmente ele consegue atropelar o segundo grau, o resto do ensino fundamental, com esse norte de querer. Esse daqui é uma vista do nosso centro, então aqui na frente nós temos laboratórios, ali é um espaço chamado espaço Marte, onde nós temos atividades com rovers e um planetário. depois alguns dos escritórios, dormitórios, auditórios, mas isso é muito mais do que um lugar cheio de equipamento. Na verdade, isso é uma tentativa de fazer com que o aluno sinta que ele fez parte de um programa espacial. Ele sinta na pele o que é isso, porque daí ele vai vencer esse desafio mais para frente. É verdade que falta muita gente na nossa área, não só no Brasil, no mundo inteiro, falta gente. Porque o pessoal desiste cedo, porque acha que é difícil, não é mais difícil do que um avião ou um carro. É só uma questão de você não ter o contato com a tecnologia. As nossas aulas, elas começam com a parte sobre astronomia, então normalmente utilizaríamos os telescópios e o nosso planetário. O legal do planetário é que a gente pode se situar em qualquer lugar do mundo e ver algumas coisas que são vistas, não necessariamente em Natal, no Rio Grande do Norte, e aí também a gente vence algumas barreiras climáticas. Agora, além disso, o planetário pode ser usado para ensinar teoria, que é o que a gente tem feito. Então, quando você desenvolve vídeos dentro de um planetário que são instrutivos nessa área, as crianças prestam mais atenção, elas estão deitadas no chão ali vendo, você está explicando, normalmente dura 15 minutos, e você faz alguma coisa do gênero aqui. Você mostra a órbita e você fala, bom, a nossa missão é chegar a Marte, como é que a gente faz isso? Cadê Marte? Aí o cara já vai achar, bom, a Terra está chegando ali, Marte está logo depois, parece meio perto, a gente mostra para eles a distância, eles percebem a dificuldade, mostra como é que a gente já chegou até a Lua, explica um pouquinho sobre os outros planetas, mas principalmente, separa alguma coisa. Então, a gente quer falar de gravidade, a gente quer falar de órbita, a gente consegue separar e falar só disso. É não super complicar, porque essa é uma área que complica, se você for dando corda, ela complica até demais. Então, a ideia é começar no mais básico possível e ir construindo só o necessário para a missão. Então, quando a gente mostra aqui, o que a gente quer explicar para eles? A gente quer explicar um pouquinho sobre órbita. Como é que vai ser a proximidade de Marte com relação à Terra? Como é que essas órbitas vão se interceder? Acabou isso, a gente para. Todo o resto, eles vão explorar depois na vida deles, eles têm tempo e eles têm muita coisa para explorar. Não precisa sobrecarregar os alunos. Explicou aquilo do meinho, parou. Por quê? Porque ele já entendeu que para chegar em Marte, você precisa de um foguete. Você precisa de um foguete de um tamanho X, que consiga fazer um trajeto Y. Então, ele está começando a definir uma missão em torno da realidade. Quando a gente mostra para eles qual é a trajetória de um foguete, igual quando eu explico, por exemplo, o pouso daquela sonda europeia, que pousou num cometa, você consegue ter uma noção do que nós já somos capazes, como ser humano, de fazer em viagem espacial. É muito além do que a gente acha que a gente é capaz. Quando eles entendem essa parte da tecnologia do lançamento, a gente entra em explicar o que é um foguete. Nós temos oficinas de foguete com uma bancada que funciona com o teste de foguetes híbridos. Então, esse aqui é um motor de foguete, eu acho que ele liga, e ele é transparente, o que é bem legal para os alunos. E também temos foguetes de lançamento completos, que eu mesmo montei, eu explico para eles direitinho todos os componentes. É claro que a gente não pode ficar lançando foguete todo dia com eles, mas a gente lança foguetes da água. Então, cada semana, os alunos meio que competem entre si para ver se a turma deles vai lançar ou mais distante e se ele consegue carregar um mini-satélite junto, que é um novo desafio que a gente está fazendo. Então, eles têm a noção de que eles lançaram. Eles lançaram e o foguete deles está indo para Marte. Chegou em Marte, eles vão precisar explorar esse novo planeta. Exploração a gente explica, primeiro, utilizando drones. Então, esse é um dos drones que a gente tem, os Phantoms. Nós temos uma sequência de Phantoms e alguns drones maiores. A ideia é que eles voem um pouco para sentir como é que ele é, como é que é a noção de voo. E depois nós temos joguinhos, na verdade, aplicativos, que são feitos em Unity, que eles brincam com o drone no espaço de Marte. E escolhem um lugar para pousar com o rover, para fazer o resto da exploração. Então, eles pousam com o rover e o rover vai ter uma atividade que é feita em três partes. Primeiro, eles aprendem sobre rovers e veem as missões que já foram feitas no mundo. Na sequência, eles vão botar uns roverzinhos na areia mesmo, vão montar um rover com todas as peças, painel solar e tudo isso. Vão colocar eles na areia e vão ver as dificuldades, vão ver se você coloca uma suspensão, se melhora, se não melhora. E aprendendo pouco a pouco sobre isso e testando aqui. O nosso espaço Marte ainda está em construção. Então, na verdade, é uma arena 360 com a imagem de Marte em altíssima definição. Ela dá mais ou menos uns 15 a 20 metros de perímetro. O carrinho lá dentro tem câmeras na cabeça e sensores de temperatura e de outras coisas. E ele tem uma missão, ele tem que achar um lugar que está termicamente instável. Então, vai estar brilhando nos sensores de temperatura. E ele está vendo tudo do ponto de vista do carrinho. Ele não está de cima olhando um carrinho andando. Porque isso não é o jeito que as coisas acontecem lá, né? Então, o aluno vai ter uma tela mais ou menos assim, que vai ter uma sequência de resposta. Quando você tem um rover andando em Marte e você manda ele virar para a direita, ele vai demorar até te ouvir. Mas o pior é que a imagem que ele te mandou já está ultrapassada. Então, a gente tenta passar isso um pouco para os alunos. Se eles veem um buraco chegando na frente, já era. Porque o tempo... Ele já caiu, na verdade, provavelmente. O tempo de você responder, não tem como. Então, eles ficam tentando realizar missões e meio que competindo entre si para ver quem consegue passar antes que a bateria do carrinho acabe. Que é outro problema muito real enfrentado nessas pesquisas. A ideia é que eles cooperem entre si. Então, você vai ver que eles ficam todos juntos ali e um vai dando opinião, eles traçam a trajetória antes. Não é jogar um jogo de videogame. Eles têm mais tempo de aula e mais tempo de preparo do que tempo de missão, propriamente dito. Mas, durante a missão, a ideia é essa. Você está lá dentro e você tem que passar. Cada turma está passando por uma atividade diferente. Porque a gente ainda está afinando essa atividade. Começou há dois meses e tem várias coisas que, às vezes, os alunos não gostam. E outras que eles gostam mais, a gente tenta priorizar. Mas, essa tem tido uma boa resposta. Então, nós estamos desenvolvendo muito mais em cima disso. Eu acho que deve ficar mais uns dois segundinhos aqui. Mas, eu já vou falando que a atividade aqui, ela marca o almoço. Então, é um dia corrido. Tudo isso acontece. Eles vão para o nosso refeitório, almoçam. Ficam um pouquinho descansando. Porque é muita informação também bombardeada. A ideia não é estressar os alunos. Conversa um pouquinho com eles sobre o setor. Mostra alguns foguetes. E vai para a tarde na parte de aplicações espaciais. Seria como se amanhã fosse no IAE, no Instituto de Aeronáutica, e à tarde fosse no INPE, na parte civil de satélites. Então, eles vão aprender na sala de aula sobre os satélites brasileiros, os satélites mundiais, para que eles servem, quanto é que eles custam, quanto é que custa para colocar ele lá em cima. E depois, eles vão para uma aula sobre o que chamam cansates. Os cansates são os nano-satélites, do tamanho de uma latinha de refrigerante, que tem um pouco todos os sensores que precisam, comunicam com o computador, tem a bateria própria, são montados em torno de uma estrutura impressa em 3D, que também é feita lá nas nossas impressoras. E os alunos podem montar um satélite. Isso é o único, né? Eles pegam esses equipamentos, montam, eles olham para um pedaço deles, sabem o que aquele sensor faz, sabem por que ele está tendo que conectar ali. Mesmo que eles não tenham que saber tudo, a gente não vai cobrar isso, é importante que eles sintam a dificuldade da coisa e vejam que não é tão difícil assim. É mais um Lego, um pouquinho complicado. Na sequência, a gente parte para o laboratório para testar os componentes. Então, a primeira coisa é conseguir conversar com o satélite. Então, os alunos têm muita aula sobre aquisições de dados, computadores e tudo isso, e testam a comunicação do satélite com o acelerômetro e altímetro e outros sensores. Passou dessa fase, o satélite é testado. Primeiro, ele é testado num teste de vibração para simular o lançamento dele. Então, aí eles chacoalham ele até a alma, normalmente estoura a solda, esse tipo de coisa. Se o satélite sobreviveu a essa parte, e nós testamos também paralelamente os painéis solares, nós seguimos para os testes de vida no espaço. Então, ele passa por temperaturas extremas, quente e frio, e passa por uma câmera a vácuo. Tudo isso com os alunos conversando com ele. Então, quando ele está no vibrador ali, os alunos ficam vendo um dos eixos enlouquecendo. Você troca ele de lado, o outro eixo começa a enlouquecer. Aí ele começa a entender bem melhor o funcionamento desse satélite. Ele foi liberado para o lançamento, a gente segue para a última atividade do dia, que é lançar o satélite. Por enquanto, improvisado com o drone. Mais para frente, vai ser lançado com um foguete híbrido, de mais ou menos apogeu, de no máximo um quilômetro. Mas, por enquanto, é esse drone ou os foguetinhos da água, quando a turma consegue fazer o lançamento. Teve turma que conseguiu já lançar. Então, leva mais ou menos uns 100, 150 metros de altura. Quando o centro de lançamento desbloqueia o nosso drone, a gente sobe para lá de quilômetro, mas aí é raro. E eles vão seguindo a mudança dos dados, dos sensores, enquanto o satélite desce. Então, você tem uma real aplicação para tudo isso. O aluno começa a entender como é que uma coisa conversa com a outra, como é que uma área da ciência espacial vai conversar com a outra, como é que química está envolvida no processo de propulsão, como é que computação está envolvida em satélite. Tudo isso vai abrindo os horizontes para alguns alunos que não sabiam que era possível trabalhar com o que eles gostam nessa área espacial. Então, você acaba criando, possivelmente, uma nova geração de interessados. Na verdade, isso é uma popularização da ciência espacial. A gente não pode reclamar que falta mão de obra, que falta recurso humano, se a gente não faz por onde para formar esses recursos humanos. A escola, normalmente, não vai ensinar isso. O jornal, a gente já sabe que não fala disso. Semana passada, foi o lançamento e pouso de um dos mais importantes da SpaceX. E eu vi que quase ninguém sabe disso. E daí você fala, poxa, aquele negócio lá do avião carregar seis pessoas e depois cair no mar, é mais ou menos isso. Quando você vê alguma coisa acontecendo, você entende o porquê que a gente está correndo atrás daquilo, abre o horizonte da criança, bem na hora que ela ainda está criativa, quando ela ainda é criança. Mas é claro que, mais para frente, a nossa ideia é seguir para pesquisas de nível de graduação e mestrado e também para pessoas mais jovens. Eu já estou começando a contratar estagiários, bolsistas que estão cursando alguns cursos específicos de coisas que eu não sei mexer muito bem, então eles me ajudam. E a ideia é começar pesquisas científicas, publicação e receber esses alunos por mais tempo. Bom, eu separei os últimos mais ou menos 10 a 15 minutos para a gente conversar sobre o que vocês quiserem, seja na área, na carreira, na área espacial, que eu realmente passei bastante tempo na França, na agência espacial francesa, voltei agora, estou na agência espacial brasileira e trabalho de vez em quando junto com a NASA em alguns projetos paralelos. Ou se vocês quiserem conversar sobre educação tecnológica também, porque é uma área que eu estou começando a me interessar muito e por isso que eu pedi para entrar nesse projeto. Bom, fique à vontade. Bom, eu ouvi você falando no começo sobre aquele acidente que aconteceu e pelo que eu venho olhando sobre essa área de pesquisa espacial e foguetes e tudo mais no Brasil, ela sofreu dois grandes golpes. O primeiro foi esse do acidente, foi em 2002, não foi? Foi em 2002. E o outro é aquele caso com a Ucrânia. Sim, Alcantara Cyclone e Ucrânia, né? Eu queria saber se, na sua opinião, em pouco tempo, questão de 10, 5 anos, o Brasil vai retomar a tentativa de lançar satélites mesmo. Então, o que aconteceu? O mercado foi se definindo enquanto a gente tomou um atraso. O Brasil estava muito bem, só que naquele acidente morreram 21 especialistas. Você não tem como cobrir esse buraco tão rápido. Na verdade, deixou um buraco de uma geração ali, que foi sendo preenchida pela minha geração, querendo ou não. Então, essa parte de lançar satélites daquele tamanho não é mais interessante para a gente comercialmente. É meio igual a Embraer, teve que achar um nicho muito específico para você jogar. A gente acabou escolhendo o nicho dos microsatélites. É por isso que a gente está fazendo o VLM. O VLM, ao invés de ir a 700 quilômetros, ele vai a 300, que é uma órbita mais baixa. Ele faz testes de científicos e microgravidade, que pode dar um mercado interessante para a gente, e lança esses microsatélites. Agora, lançados satélites daquele tamanho, a gente perdeu o interesse e daí você perde a tecnologia junto. Quando você teve um espaço de uma geração entre uma e a outra, a gente provavelmente não sabe mais fazer o VLS. Isso é verdade. Do mesmo jeito que os americanos não sabem mais fazer o Apollo. Acontece. Desculpa, o Alcântara Cyclone, você tinha perguntado, mas o Alcântara Cyclone foi um momento ruim para fazer essa junção. Alô? Boa noite. Inicialmente, eu queria saber um pouco de sua opinião, como está esse processo no Brasil, se está tendo um avanço na pesquisa, como está de anos para cá, e saber um pouco da trajetória para chegar à... a... a... da associação? Agência Espacial? Isso. Bom. Perdão. Nada. É isso. Eu perdi a sua primeira pergunta, cara. Eu queria saber o que você... como você enxerga o avanço do Brasil. O avanço, certo. Bom, tem alguns problemas acontecendo hoje em dia, que é corte em fundos de pesquisa tecnológica como um todo. E isso está lascando todo mundo. Não tem para onde fugir. Então, a Agência Espacial está num momento meio triste, onde ela está tendo que escolher filhos para não... não... botar no chão, mas para botar para dormir um pouquinho, porque todas essas pesquisas geram muito custo. Não tem para onde fugir. Então, aquele motor do L75, ele está em pausado agora, desde o começo do ano, assim, o que gera um pouco de angústia e a gente corre o risco de ir perdendo equipes. Aquele motor bonito, o L75, o último, que eu mostrei, ele foi feito por uma equipe de 29 pessoas. Então, um ano ou dois anos ele parado, esse pessoal não fica esperando. É todo mundo especialista, todo mundo vai embora do Brasil e não volta mais. Então, esse é um perigo que a gente tem. Agora, a agência espacial, hoje em dia, ela tem voltado muito mais na ideia de estimular essas novas gerações para que a gente possa ter esse novo corpo humano no futuro da agência. Para você entrar na agência, só acabando, a agência espacial, ela é um órgão mais burocrático, ela é uma agência. Então, você lá não vai fazer tanto trabalho científico. São raros casos de ter pesquisadores na agência. eu acabei indo como pesquisador para lá porque, na verdade, eu fui contratado pelo INPE para fazer uma pesquisa. A agência me requisitou e agora o centro de lançamento da Barreira do Inferno me requisitou. Então, eu acabei ficando em Natal. Mas, normalmente, é concurso. E eu acho que só teve um até hoje. Eu queria saber, tipo, a gente sabe que no Brasil tem tecnologia, porém, principalmente, investido em agro. e as outras demais ciências ficam um pouco para trás. Eu queria saber como é que você vê, como é que você pode, tipo, arrecadar recursos e interesse do governo para que seja investido nas demais ciências. Então, um dos jeitos, que é um jeito que é meio contra-intuitivo, mas é gerar pessoas. Você cria pessoas especializadas naquilo, naturalmente, tudo vai se organizando em torno. Seja com a formação de startups ou empresas privadas, que é o futuro da pesquisa espacial, ou seja por pessoas interessadas, forçando ali, pedindo concurso, entrando com bolsa. Por exemplo, a agência espacial fez o primeiro concurso há não muito tempo atrás. E ela fez porque tinha tanta gente indo para lá como bolsista trabalhar que ela sentiu essa necessidade. Então, no fim, você cria. Uma história que exemplifica isso é, por exemplo, eu formei engenharia mecânica. Na época que eu formei, se eu não me engano, só tinha no ITA, engenharia espacial. Acho que nem era só espacial, era aeronáutica. Então, eu comecei um grupo de pesquisa na UNB. Na época, com os meus amigos, nós começamos a desenvolver foguetes híbridos. E, eventualmente, esse grupo de pesquisa está quase todo lá dentro da agência. E a UNB, hoje em dia, tem um curso de engenharia espacial, onde o carro-chefe é esse nosso motor. Então, você gerando pessoas, você vai gerar essa capacidade do mercado. eu acho que, se for esperar o governo assimilar todo mundo, não é a melhor das ideias. Ainda mais nessa área, que é uma área tão não específica, que você pode ir por onde você quiser. Bom, pelo que eu, eu sempre gostei de pesquisar sobre essa área, espacial e de astronomia, pelo que eu via, a pesquisa espacial, ela teve um grande salto na época da Guerra Fria, mas com o fim da Guerra Fria, isso meio que parou um pouco, decaiu bastante. E eu acho que, onde ela começou a crescer novamente foi agora, mais com a SpaceX, fazendo foguetes que vão, voltam e tudo mais, e com esse interesse por Marte. Então, eu gostaria de saber que você, como tendo muita experiência nessa área, trabalhando com a questão daquele cometa, foi esse caso, não foi? Sim, do cometa. Na sua opinião, vai dar certo isso? Porque estão planejando já em 2025 mandar gente para lá. você acha que vai dar certo ou estão muito afoitos querendo fazer algo antes do que é possível? Se você for seguir a história de exploração espacial, eu diria que não. É muito curto. Agora, eu aprendi a meio não duvidar do Elon Musk, porque ele é fora da caixa. Então, se ele está falando que vai colocar gente em Marte, é bem possível que ele coloque mesmo. E é interessante por alguns lados. E ir para Marte não é só interessante para levar gente para morar lá. Tem um monte de pesquisa que vai surgir disso. E no processo de levar pessoas a Marte, que é o que a gente normalmente não se questiona, você tem que manter aquelas pessoas vivas. E normalmente você gera muita tecnologia médica e tudo em torno disso. A NASA tem toda uma área que é super legal. Todo ano eles lançam um vídeo. O vídeo é meio cansativo, mas eles lançam um vídeo de discussões sobre as tecnologias derivadas espaciais que estão caindo no mercado que surgiram com eles. Então, ano passado, se eu não me engano, teve uma sequência de remédios para osteosporose. porque os astronautas se sentiam muito com isso. Então, eles desenvolveram mais rápido do que o mundo está desenvolvendo a medicina para cuidar do problema para o cara chegar até a Lua, por exemplo. Então, ir até Marte é um desafio que ele empurrou na nossa fronteira em todos os sentidos. As nossas placas solares vão ficar melhores, as baterias vão ficar melhores, materiais melhores vão ser inventados, tecnologia medicinal, tudo vem junto. Então, mesmo que eles não consigam chegar até Marte, o fato deles estarem tentando eu acho que é louvável e ninguém devia ficar no caminho. Eu estava do lado de lá porque vocês chegaram depois. Boa noite, Danilo. Eu sou o Fernando, sou professor de computação, formado na Pacaíba. Já trabalhei com formação de professores em Natal e eu faço a seguinte pergunta para você, esse centro é uma escola? Como é feita a seleção dos alunos para participar? Tem outras perguntas e outras indagações. A gente continua. Na verdade, ele não é uma escola. A gente não pode, porque a gente não está ensinando conteúdo para os alunos, a gente está motivando tecnologicamente, estimulando vocação, o que é diferente. e também em termos burocráticos é bem diferente do que formar uma escola. Então, quando os alunos vêm do lado burocrático, eles vêm quase como se estivessem indo para uma visita no zoológico. Isso facilita muito. Eles vêm junto com os professores deles, a turma completa e a escolha está sendo feita é a seguinte, nós travamos segunda e terça-feira para atender o município de Parnamirim. Formamos uma parceria com a Secretaria de Educação de Parnamirim, que toda semana manda duas turmas para a gente, coloca no ônibus e manda. Agora está sendo discutida a possibilidade de abrir outros dias da semana para receber, talvez, escolas particulares que consigam financiar do bolso deles o ônibus e tudo, porque a gente não cobra, não pode cobrar. Então, eles só precisam conseguir financiar a parte deles. Então, futuramente, quando for receber outras turmas de outros estados, a ideia é que todo mundo venha vinculado a sua secretaria para já cair lá com tudo meio organizado. Estão de parabéns com o centro. É muito difícil mesmo levar esse tipo de material para a educação básica. Eu, como professor de computação, a gente precisa utilizar de metodologias, de práticas que possam levar a computação para a sala de aula. Então, ciência, tecnologia, engenharia, arte e matemática, que é o CIPAL, tratou várias vezes esse tema aqui. E o que eu percebo é um distanciamento das empresas, dos empresários, dos grandes centros para com as escolas de base, para com as periferias. Porque quando você me apresenta um projeto desse, extremamente distante do centro, que é feito seleção para os alunos chegarem, onde você me mostra apenas fotos de pessoas brancas utilizando as tecnologias, me preocupa bastante. Esse centro foi aberto em Parnamirim pela necessidade de Parnamirim educacional. Por isso que ele não foi feito em Natal ou em São José dos Campos, como era a discussão inicial. A discussão inicial era que fosse em São José dos Campos. Puxando esse lado mesmo que você está puxando, nós conseguimos trazer ele para Natal. Chegou em Natal, falamos, não, calma aí, Natal não precisa, vamos puxar isso para Parnamirim. E botamos, é claro, tudo isso em cima do histórico de Parnamirim com a parte aeroespacial. Era uma base militar e tudo isso, da aeronáutica, e ainda tem muita base e tem o centro de lançamento da Barreira do Inferno. E é por isso que a discussão toda de como construir outros desses centros é complicada. Porque como é que você escolhe aonde construir um centro desse? Ele não é caro. Ele não foi caro para construir. Na verdade, ele custa bem mais barato que uma escola. São contêineres, são estruturas de metal. O caro é o equipamento, que a maior parte deles fomos nós que desenvolvemos. Então... E eu ainda complemento, o caro não é o equipamento. São a formação das pessoas. Sim. Então, formar pessoas, professores mesmo, investir nas licenciaturas em computação, na formação de professores para trabalhar com essas tecnologias, hoje no Brasil não existe. Para isso, nós temos um TED, que é uma transferência de fundos para o Instituto Federal do Rio Grande do Norte, que selecionou alguns professores e alguns alunos que viraram monitores. Então, todos eles estão recebendo para irem lá, se formarem comigo e com outros especialistas para saberem do que eles estão falando. A ideia não é só porque está falando com criança que você pode falar qualquer coisa. Eles têm aulas semanais comigo e com vários outros especialistas, não só sobre o tema, mas sobre como mexer nos equipamentos. Então, tem um planetário. Nós estamos organizando uma formação de planetarista para esses caras, porque precisam. Não podem fazer meia boca, só porque está fazendo. Na parte do alcance, inicialmente, a ideia é só escolas municipais. Perfeito. Então, é a secretaria que escolhe. Mas o que nós temos em discussão, que eu acho que vai muito mais longe, é a parte de ensino à distância. Então, eu estou empurrando esse carro para a gente fazer um canal de ensino à distância do nosso centro vocacional e linkar isso ao MEC. E o MEC foi muito receptivo. Nós tivemos uma reunião semana passada, foram extremamente receptivos e até conversaram de possivelmente integrar um pouco de educação tecnológica espacial no currículo para o futuro. Você sabe que tudo que é promessa deles, a gente pega com um pouquinho de sal. mas foi interessante que foi bem recebido nesse caso. E quando a gente abre, daí entra no problema da internet. Tem que ter internet para todos. Aí volta para o satélite, a gente tem que fazer mais satélite. Você falou que hoje a gente tem bastante acesso, mas se você for na escola pública brasileira, não temos internet. Exatamente. Aí entra a dificuldade. Então, não adianta você colocar um MEC ou uma espaçonave dentro de uma sala de aula de uma periferia que você não vai surtir resultados se você não investir em pessoas. investir em pessoas, você diz, no termo dos educadores. Sim, com certeza, mas essa é a nossa ideia. Nós formamos educadores só para isso. Não são... Boa noite, meu nome é Paulo. Voltando para a questão do colega sobre a expansão espacial. Como ele falou da questão da Guerra Fria, a exploração do espaço, por que você acha que as empresas como NASA, SpaceX e todas essas que promovem a expansão espacial não utilizam desconhecimentos, por exemplo, da Lua para poder montar alguma base para poder ser um ponto mais próximo de controle ao invés da expansão espacial. Porque se você tiver um local fixo com a menor distância, eu acredito que vai diminuir o custo. Você é acreditado por que eles não fazem isso? Olhando num sentido espacial, nada lá é fixo, nem a Lua nem a estação espacial. Eles se mexem o mesmo tanto. Então, assim, a estação espacial está estrategicamente no melhor lugar onde ela pode estar. Até onde eu sei, se a ideia é lançar coisas mais longe do que a Lua, às vezes é mais fácil não sair de lá. Não é que seria mais fácil decolar da Terra. Decolar da Terra é sempre pior. Mas se a gente tem que levar tudo até a Lua para depois sair de lá, acaba sendo mais fácil sair daqui. O que abre uma questão. Para solucionar esse problema, tem empresas particulares, até onde eu sei, nenhum governo está fazendo isso, mas tem uma empresa chamada Planetary Resources que está se especializando em extrair recursos de meteoro, de cometas, não, de meteoros. De meteoros. Então, eles querem pegar esses meteoros e minerar eles lá no espaço e daí vai sair dele o que sai sempre de meteoro, que é metais nobres e água. A água vai ser jogada para a estação espacial, que eventualmente com tecnologia nova vai servir para contribuir na propulsão. Então, a gente vai ter que mandar menos combustível lá para cima e mandar menos água lá para cima, que é caro, ficar mandando água para os astronautas e descer com esses metais. Tudo isso, quando a gente tiver bases de exploração em torno da Terra, isso vai facilitar muito para sair, porque a gente já rompeu com a atmosfera. Agora, entre 700 quilômetros da Terra e a Lua, eu não acho que a gente está ganhando tanto ao ponto de fazer uma base na Lua. A água mais cara do mundo é que você vê lá. A água mais cara do mundo é que a gente está dispostando. É, pois é. Mas você vê, com isso, eles estão desenvolvendo tecnologia para geração de água. então, exatamente, é diferente. Tudo isso acaba expandindo muito. Não tem como. Eu tenho duas perguntas. Uma é sobre educação, que é você com esse tipo canais de ciência de Fucano comparado a esse seu processo e outra é sobre no futuro como é que vai funcionar o investimento nessa parte da ciência, se será público ou privado. Então, a parte de se diz canais no sentido tipo YouTube, canais autônomos. Tipo a Bruna Ossia, por exemplo. Oi? Tipo o canal do Zez e Frox, para Bruna Ossia, canais feitos para ciências, para educar. Sim. São pequenos, mas existe. Sim, eu tenho tido toda uma conversa de começar parcerias entre os institutos de tecnologia e alguns educadores online desses para fazer um trabalho paralelo, porque as pessoas estão vendo a importância disso. Na verdade, se você pegar alguns vídeos hoje em dia e você contar quantos minutos foram vistos daquele vídeo, você fizer algum paralelo com livros e tentar ver quantidade de informação por informação, é absurdo o alcance que tem esses vídeos, esses canais de ensino online. Então, seria uma burra desses institutos não aproveitarem isso. Ah, eu não tinha visto, estava rolando. Então, eu acho que não só é muito importante, é essencial para a nossa educação começar a expandir essa área. Se você olhar, a maior parte do conteúdo online está em inglês. Então, aí você já pegou e já atrapalhou um tanto a gente para aprender as coisas. Então, você tiver canais oficiais brasileiros, você quer aprender sobre gravidade, você entra e tem um logo da agência espacial lá, às vezes você sabe que pode confiar um pouco mais naquela informação, que é um dos problemas hoje em dia. A parte da indústria, eu confio na indústria privada, mas não no Brasil necessariamente agora. Por quê? Na indústria privada? Eu acho que ela está dando um pouco mais de liberdade para as pessoas fazerem projetos mais audaciosos. Então, quando você fala de vamos investir X milhões do Brasil num foguete, você tem que convencer a população de que isso é importante, que é um dos objetivos do nosso centro também, convencer a população de que isso é importante. Quando a gente fala de problemas sociais, como, por exemplo, a falta de internet, isso seria resolvido com o Brasil tendo mais satélites. Isso seria resolvido no mundo inteiro, inclusive o Elon Musk também está querendo fazer isso para o mundo inteiro, porque ele quer fazer tudo. Mas, no fim das contas, você... Eu perdi o Elon agora, cara. Oi? Empresas privadas. Empresas privadas. Sim. Então, as empresas privadas vão poder jogar mais nessa área. Eles vão poder falar, olha, eu quero lançar, quero fazer uma base na Lua. Você não precisa comprovar para o Congresso, por exemplo, a NASA, para o Congresso americano, não precisa mais comprovar, por ar mais bem, que eles precisam ir para lá por causa disso, disso, disso. Não tem mais toda a parte de interesse de defesa nacional, que, por exemplo, no Brasil é muito atrelado, né? Os nossos satélites acabam sendo muito utilizados para essa parte também de defesa e tudo. Quando você separa, eu acho que tem mais interesse. A gente não tem mais interesse de militarizar as coisas hoje em dia. Mas como ela é lucrar? Como a empresa privada consegue dinheiro para poder bancar isso? Não, você diz, por exemplo, uma startup tecnológica espacial? Sim. Eu acho que teria que buscar problemas mais simples do que ir até Marte, por exemplo. Você pensa que, seguindo aquela história, você vê o programa espacial brasileiro, em 30 anos, ele foi de um foguete que conseguia de 54 quilos para um foguete de 50 toneladas. Isso daí foi o quê? Foi a gente com um programa militarizado, um programa público, com todos os problemas que isso leva, ainda conseguiu chegar lá. Então, eu acho que uma empresa, hoje em dia, mesmo que ela comece a fazer foguetes pequenos, tudo que ela tem que fazer é achar a escada de nicho para ela sempre estar útil e ela poder progredir no projeto dela sem tentar dar um passo maior que a perna. Às vezes, começando, por exemplo, com foguete de sondagem, partindo para foguete de teste em microgravidade, que ainda é bem possível de fazer, e daí depois, se você já lançou alguns bons foguetes de microgravidade, com certeza as agências espaciais do mundo inteiro já estão te contactando para testar. Aí, o mercado espacial tem muito dinheiro e o Brasil, às vezes, acaba perdendo muito dinheiro por causa disso por não ter essa tecnologia. São poucos países no mundo que têm essa tecnologia. Então, eu gostaria de falar um pouco sobre um devaneio que eu tive uma vez. Porque, alguma vez, eu tive uma ideia sobre exploração espacial e eu pesquisando na internet e não consegui ver nada parecido e nem nada para dizer porque é que isso nunca foi tentado. Um dos problemas para lançar um foguete é mais a parte da gravidade. Lá no espaço em si se gasta muito pouco combustível, só que aqui, para sair da Terra que gasta muito, mas... Atrito com ar também, não é só a gravidade. É, tem isso também. Então, por que que nunca foi tentado tipo, se fazer uma plataforma, colocar o foguete nela, colocar gigantescos balões de hélio ou hidrogênio... Já tentaram fazer isso. Já tentaram? Já, já. E qual foi o problema? Funciona, funciona, funciona. Mas, assim, nunca tentaram isso num grande porte. Mas, para foguete de sondagem, isso foi bem natural porque o pessoal fazia, por exemplo, estudo meteorológico, já faziam com balões. Os balões já estavam muito avançados, bem mais avançados que os foguetes. Então, naturalmente, o pessoal pensou, não, esse foguete, vamos botar ele aqui no balão e soltar. Já soltaram o foguete de cima de avião, já soltaram o foguete lá de cima. A ideia é chegar lá em cima mesmo. Você vê que, quando a gente tem um foguete grande, que nem o VLS, metade dele é para romper os primeiros quilômetros. Depois ele joga tudo fora e vai só com a cabeça, né? Uma coisa engraçada, você já viu que, para ir para a lua, o tamanho do foguete, né? E daí você já se pergunta, ó, como é que ele volta? Porque ele larga a maior parte dele na Terra, né? Aí você pensa, bom, a distância é mais ou menos a mesma. Como é que ele faz para voltar se ele não tem mais combustível? E, na verdade, é que quando ele chega a uns três quartos do caminho, ele volta sozinho. A Terra vai puxando ele. Então, isso mostra o quão complicado é chegar lá. A gente está brigando com a Terra até quase chegar na Lua. Não é só a parte também do... Mas é, realmente, é muito pior sair do chão. Tá bom. A gente está brigando com a Terra, né?